Pessoal, ainda sobre as interfaces da mesa V06FX ou V08FX, nós, no vídeo anterior, aprendemos a utilizar a interface 1 utilizando o iPhone. Ainda vamos continuar com o iPhone e depois, no próximo vídeo, a gente vai para o Android. Aqui, galera, nós temos... A mesa possui a interface aqui no fundo, que é a interface USB OTG. No caso, essa aqui, você já recebe um cabinho para utilizar ela. Este cabinho está aqui na minha mão. Veja, as duas pontas são pontas diferentes. Então, aqui nós vamos ter que utilizar esta na USB do fundo e esta conectada no adaptador, que eu já te mostrei que é. Então, o adaptador que você vai utilizar será este aqui. Pode ser outros modelos também, desde que ele tenha chip DAC. Conectou aqui, nós vamos conectar no smartphone. pluguei no smartphone e agora nós vamos vir e plugar isso aqui na USB traseira. Então, uma vez conectado aqui na USB, nós já temos o áudio aqui no smartphone e ele precisa ir para a mesa de som. Então, já conectei, o áudio está tocando, mas percebe que ainda não está saindo na mesa de som. E por que não está saindo? Para o áudio entrar na mesa de som... Lembrando que esta interface aqui, nós não conseguimos perceber se ela está conectada ou não. Você só vai saber se você utilizar as funções da mesa aqui. Como é a entrada de áudio, para o áudio entrar aqui, você precisa pressionar neste botão. Então, se você pressionou, você consegue saber se o áudio está entrando. Então, eu já conectei. Nós podemos aumentar o volume aqui. E o áudio já está chegando na mesa de som. O seu volume principal é aqui. O volume da interface do áudio que entra na interface. Então, lembrando, este knob está condicionado ao áudio que vem neste canal ou na interface. Beleza? Se você vai utilizar áudio entrando neste canal, você deixa isso para cima. Se você vai utilizar o áudio que entra na interface, você deixa para baixo. Ok? Aqui tem um loopback, que também vai determinar se você vai enviar este áudio para a live ou se você vai ouvir ele só no fone de ouvido. Tudo bem? Então, continuando, esta é a parte de interface 2. É parecido com a interface 1, mas você também precisa ficar atento para não errar na hora de você fazer as suas transmissões. E cuidado com a interface 2 para não abrir muito volume. Abre bem devagarinho. Deixa por aqui assim. Quando você estiver ouvindo, você já sabe que ela está conectada. Aí, beleza. Você pode enviar o seu áudio para as lives e transmitir normalmente. Ok? Então, é isso sobre a interface 2. Então, até始mamos. Começamos. Kalem.